Você já reparou como a voz pode fazer toda a diferença? Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver a bola Junta, dia 18, depois de império Começa a nova temporada do The Voice Brasil Tais pelo Youtube, né? Então acompanha a gente pelo gshow.com